Dois furtos na madrugada de sábado resultaram em aproximadamente R$ 7 mil de prejuízo para as vítimas. O primeiro foi no bairro Bela Vista, nesta joalheria, e o segundo no bairro Primavera, em uma residência. Após as buscas e várias denúncias, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Sorriso encontrou dois suspeitos, Ederson Antunes Custódio, de 18 anos, responsável por vários furtos na cidade, e Nelson Martins, já condenado por tráfico e receptador dos produtos roubados por Ederson. Com eles, foi encontrado um DVD, notebook, joias e máquinas fotográficas. Esses produtos estavam na sua casa? Estavam com quem? Estavam ali embaixo ali. Não sei, não. Você já tem outras passagens pela polícia? Já. Por quê? Roubo. Usuário de drogas? Sim. Hoje, pela tarde, uma das vítimas entrou em contato comigo, passou algumas informações de quem seria um suspeito desses furtos, Então, eu mandei que uma equipe de investigação fosse até o local, para identificar o suspeito, né? Adiante disso, os investigadores conseguiram. Além da identificação do elemento, o Eder, né? Ele acabou confessando a prática desses furtos, além disso, entregou os seus comparsas, e entregou onde estava parte dos objetos furtados, entendeu? Não todos, só uma parte. Foram três locais diferentes, então, o pessoal foi até uma residência, onde foi encontrado o Nelson, junto com o Nelson, notebook, antena, câmera digital, corrente, que estava com o Nelson. Então, o Nelson foi conduzido para a delegacia também, vai ser atuado por receptação. A minha equipe de investigação está na rua ainda, tentando resolver os outros furtos que tiveram na cidade, diante das informações prestadas pelo Eder. Então, nós estamos ainda no aguardo, para ver se eles retornam com alguma coisa produtiva, para a gente poder resolver de uma vez esses furtos na cidade.